Música No início deste ano, o jornalista Maurício Melo foi à Palestina. Lá, conheceu algumas pessoas e um pouco da realidade do país, o que já foi suficiente para que ele sentisse a necessidade de dividir a experiência com outras pessoas. Maurício resolveu fazer uma campanha online para arrecadar dinheiro suficiente para a vinda do palestino Barra Arreilo ao Brasil, onde realizou palestras em alguns estados, inclusive na Paraíba. Essa ideia surgiu de uma visita que eu e um grupo de outros ativistas fizemos à Palestina e vimos as condições de lá e percebemos que parte dos problemas deles só vão se resolver com ajuda internacional. E a gente está querendo ajudar na visibilidade desses problemas, porque o oponente dele, que é o Estado de Israel, que ocupa a Palestina, é quem detém os meios de comunicação e que controla esse tipo de comunicação. Então, a gente quer ajudar ele a ampliar essa voz de Barra, que a gente está trazendo para cá, para que ele possa falar com a comunidade internacional e expor os problemas que ele vivencia por lá. O conflito entre Israel e Palestina começou no século XIX e dura até hoje. A tensão acabou prejudicando vários âmbitos da vida dos palestinos, entre eles a educação. Foi sobre isso que o sociólogo e cientista político Barra Arreilo falou na palestra realizada na Universidade Federal da Paraíba. Vou falar sobre educação e a realidade em meu país. Direito à educação é universal. Vamos trazer formas de educação praticadas na Palestina e queremos mostrar a realidade dura por que passamos. Além da palestra, Maurício Mello lançou o mini documentário Hebrão, Cidade Dividida, gravado durante os dez dias de estadia do Paraibano na Palestina. Nem sempre a gente vai poder trazer um palestino para falar sobre isso, mas nem por isso a gente vai ficar calado sobre o assunto. Então, um mini doc ou pequenos documentários ou matérias de jornal, enfim, são uma forma de continuar esse processo de ampliação da voz dos palestinos. Com o auditório cheio e o público atento à palestra, o objetivo desse encontro foi alcançado, dar visibilidade aos problemas sociais vividos pelos palestinos. Conhecer de perto a realidade do outro, falada por quem vive, é muito importante para licençar qualquer conhecimento que a gente possa ter sobre as realidades que nos rodeiam. Ao ser questionado sobre o que irá levar do Brasil após menos de um mês no país, Barra foi otimista. Vou levar de volta para a Palestina esperança. Talvez as pessoas aqui não se interessem pela opressão porque passamos por falta de informação. As pessoas aqui acham que o conflito na Palestina tem motivos religiosos, de embate entre muçulmanos e judeus. Eles não entendem o aspecto colonial, o aspecto racista, a existência de um apartheid. A construção da sociedade palestina é uma forma de conflito religioso entre muçulmanos e judeus.